E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Seria um espírito na estrada? A moça que nos conta esse relato é de São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso. E o padrasto dela, hoje com 64 anos, conta que quando ele tinha uns 20 anos de idade, ele trabalhava em uma fazenda e morava com a sua avó, que cuidou dele desde pequeno. E diz que ele era muito festeiro. E naquela época, as festas sempre eram muito longe, né? Porque ali na área rural era assim, era uma fazenda lá, outra lá. Então tudo você tinha que andar muito, ou ir de bicicleta, ou a cavalo, ou a pé, né? Pra chegar nos lugares. Então às vezes a festa era lá na fazenda do fulano. Então tinha que pegar a estrada pra chegar na fazenda. Mas isso não era impedimento pra rapaziada ir pras festas, não. Eles enfrentavam a estrada. O padrasto dela, então, tinha uma bicicleta. Era uma bicicleta nova. Não fazia muito tempo que ele tinha comprado. E era essa bicicleta que ele usava pra percorrer todas essas estradas pra ir pras festas. Só que a avó dele vivia brava com ele e o alertava. Você fica procurando o que não perdeu nesses bailes. Um dia vai achar o que não gosta nessas estradas aí à noite. Mas ele nem dava bola. Achava que era preocupação de avó, que nada ia acontecer. Um dia ele se arrumou pra sair e a avó dele já disse. Não vai, meu filho. Nada de bom fica nessas estradas à noite. Ah, fica tranquila, avó. Não vai acontecer nada. E foi pra festa. Bom, chegou na festa, dançou um monte, namorou bastante. Lá, altas horas da madrugada, voltou pra casa. Como era longe, né? E o caminho ia demorar um pouco, né? Ia demorar um tantinho ali até ele chegar na casa dele, no sítio dele. Na fazenda, né? E o caminho à noite estava escuro, escuro. Era só iluminado pelo farolzinho que tinha a bicicleta. E esse farolzinho só funcionava enquanto a bicicleta estava sendo pedalada. Quando ele chegou ali perto de uma tapera, de um barraquinho abandonado ali na beira da estrada, ele sentiu como se alguma coisa pulasse na garupa da bicicleta. Pesou a bicicleta. E na hora ele arrepiou, gelou. E aí ele se lembrou do que a avó dele falava pra ele. Mesmo com aquele peso na garupa da bicicleta, o medo era tanto que ele não tinha coragem de olhar pra trás, pra ver o que é que estava sentado ali junto com ele, nem de parar a bicicleta. E ele continuou pedalando, com muito esforço, suando muito, até que mesmo tremendo de medo, ele resolveu parar a bicicleta. Mas ele não teve coragem de olhar pra trás, de olhar pra ver o que era aquilo. Ainda mais naquele escuro que estava. Então ele só colocou a mão pra trás, pra sentir o que estava ali. E pro espanto dele, não tinha nada, nada. Então ele continuou andando com a bicicleta, com aquele peso imenso, aquela dificuldade tremenda de pedalar a bicicleta. Mas ele não ousou mais parar pelo caminho. E foi pedalando com muito esforço, até que ele chegou perto de uma árvore, que tinha lá uma árvore muito grande, um antigo pé de jatobá. Quando ele chegou em frente a essa árvore, ele sentiu como se pulassem da bicicleta, saíssem da bicicleta e empurrassem a bicicleta pra frente. Empurrou com tanta força, que ele foi pra frente assim, quase se desequilibrou da bicicleta e continuou pedalando rápido daí. E aí sim, ele olhou pra aquela árvore, mas não viu nada. Só que agora a bicicleta estava livre daquele peso, e ó, perna pra que te quero. Ele não viu nada naquela árvore, mas sentia, continuava sentindo aquele calafrio. Ele correu tanto que chegou em casa, nem olhou pra trás, largou a bicicleta, fechou a porta, se enfiou debaixo das cobertas. E ele tremia muito, passou aquela noite em claro, e demorou muito pra ele sair de novo pras festas. E a avó dele apenas disse, Eu falei pra você que você ia encontrar o que não queria no meio dessas estradas à noite. A partir desse dia, ele passou a escutar um pouco mais a avó dele. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Eu acho que o seu comentário aqui embaixo é o nosso comentário. Então, o seu comentário é o nosso comentário aqui embaixo. Obrigado.